O que você tem que fazer? Tem alguma coisa que você tem que fazer? A coisa que você tem que fazer é... A casa... É... Não, é... É, o que é? Não, não é? Não, é... É uma casa. A casa é... O que é o professor da terra? Sim. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Entendi. É isso aí. É isso aí. Não é o que você tem que dizer. Não é o que você tem que dizer. Não é? Se você tem que fazer, você não tem que fazer o professor da terra. É isso aí. Ou... Você vai para a minha casa? É? É isso aí.